Música Música O restaurante universitário do campus Luiz de Queiroz ele foi construído em 1960 quando existia apenas o curso de agronomia aqui no campus ele tem o nome conhecido como Rucas porque no início ele foi administrado pelo centro acadêmico e depois de um tempo ele passou a ser administrado pelo COSES que é a coordenadoria de assistência social da USP e na década de 80 ele já passou a ser administrado pela prefeitura do campus Música O nosso cardápio ele é feito por uma população saudável dentro da faixa etária que a gente atende eu utilizo os alimentos todos in natura, muito pouco processado e todos eles são calculados por estagiários da Unicamp que vem aqui e o nosso sistema tem esse self-service completo com suco, salada, sobremesa tem o pão, tem a carne tudo à vontade temos também a opção vegetariana Música 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 Música